Olá, estupetes! No vídeo de hoje, em homenagem ao receio dos doentes da minha mãe, nós vamos responder a tese comida e cozinha. Ei! Mãe, bate palminha. Ei! Muito bem. Então, vamos começar. Primeiro, conte como foi a sua experiência mais desastrosa na cozinha. As três. Cada uma vai responder a sua. A minha experiência mais desastrosa foi quando eu tentei fazer um bolo de aniversário pra minha mãe no micro-ondas pela primeira vez. Primeiro bolo. Meu primeiro bolo. E eu segui certinhas regras da caixinha do bolo. Mas o bolo ficou duro, que nem uma pedra, e minha mãe, na hora de cortar, não conseguiu. Ele esfarelou todo, parecia uma bolacha, mas ficou muito bonito. Então, assim, pra uma foto ele ficou legal. É que na época não era o celular. Mas, assim... A gente deu pra uma cachorra na minha mãe. Minha mãe falou no estacato na parede, quebrava a parede. Quebrava a cabeça de mim. Mas o que vale é a intenção. Mas foi a minha experiência mais desastrosa, que elas me cobram até hoje. Me lembram até hoje. E a sua mãe? A minha? Desastrosa. Tem várias. Mas, assim, eu fui fazer um pão de queijo no micro-ondas. E ele começou a crescer, crescer, crescer. E eu, minha Nossa Senhora! Eu desliguei rápido, porque eu falei, vai explodir o micro-ondas. E a unha torcida? É isso que eu lembrei. A unha foi assim. Fomos lá todo final de ano. A gente tinha pração interior. Pra casa do meu pai, né? E aí, passar as férias. Aí ia ter um baile, né? Fomos no baile da virada do ano, acho que era. E aí, eu fui na minha vizinha Nilceia. Oi, Nilceia! Fui lá fazer o cabelo, né? Tal. E aí, fazia a unha. Aí ela falou assim. Ah, essa unha tá muito curta. Porque eu roubo unha, né? É hoje. Aí, ela apenas falou. Eu vou te dar de presente uma unha postiça. Aí, tá. Colou bonitinho. Eu falei pra ela, esse negócio não vai durar. E colou. Não, não. Não tem perigo. Aí, fui pra casa. Aí, nós fomos. A casa dela era do lado de baixo da casa do meu pai. Aí, acabou. Eu fui pra casa. Falei. Já é hora de arrumar janta, né? O meu pai antes da gente. Pra gente jantar, pra depois ir passear. E aí, eu fui esquentar o feijão. E aí, tô lá esquentando o feijão. Quando a gente foi comer, eu peguei uma concha. Logo na minha concha veio a unha. Caiu a unha dentro do feijão. Aí, eu, meu Deus do céu. Meu pai não pode ver. Porque o meu pai... Nossa Senhora. Qualquer coisinha. Além do sermão, ele não ia querer comer. Apesar que a unha tava tudo limpinha. A sorte que a gente foi sorteada. Ainda bem que eu mesma fui sorteada. Então, aí eu falei. Não nasci pra ser... Dondoca. Sou gruta mesmo. E aí, eu peguei. Tirei o resto das unhas. E fui sem unha gostista nem nada. E a sua, Gabi? A minha, acho que foi um pudim. Eu sempre fazia um pudim de leite em pó. Mas umas duas vezes. Uma vez, eu tentei fazer no fogão a lenha. E ele ficou mole. E outra vez, também. Eu fui tentar fazer. Ele ficou mole. Eu congelei ele. Pra ele poder desenformar. E ficar... Assim, ficou uma raspadinha de pudim. Dois. Quais três utensílios de vinho e cozinha que você mais usa? Que anjo! A gente palha essa panela. Aqui em casa, quem mexe mais é a panha. Que a cozinha é dela. Frigideira, caneco, pesquenta o leite. Frigideira, caneco de café e leite. E colher de pau pra mexer os mingãos. Sim, mas eu tô fazendo comida. Eu tô o tempo todo mexendo nas panelas. Nelas é o principal. A panela é o principal. E os utensílios da panela. Concha, né? É, colher. Eu uso muito. Então, seria panela, concha. Aliás, os talheres do geral, né? E também... São vacas passando na rua. É, tava um titoelar pra vir. Eu tava querendo ver o que que é. A vaca tá passando. Então, e aí, de turma em batia, assim. A rua é lotada. Só vem com vaca. Fica chegando a carne. Então, e aí, é... Ah, e o que mais usa, além da panela e do coisa, é os canetos. Tem bastante pergunta, viu? Vai, Gabi, próximo. Qual utensílio ou eletroportátil, né? Que você mais considera mais útil na cozinha? Qual utensílio que você considera o mais inútil na sua cozinha? É inútil. Inútil. Ai, na minha cozinha não tem inútil. Olha, o que a gente quase, quase, quase não usa. De todos, assim. Não é que ele é inútil, tá? Eu acho que é a batedeira. É o que menos usa. Porém, se for falar inútil, a gente já teve aquele de bater clara de ovo, mas a minha mãe prefere bater, às vezes, com garfo. Então, a gente tem aquele de bater, mas a mãe não usa. Então, talvez seja isso. Não é que seja inútil. A gente, geralmente, faz boas as coisas batendo na mão. A gente não... No liquidificador, né? É, pra ir mais rápido. Eu acho que é o mais útil. A gente, na verdade, a batedeira suja mais, né? Então, é, agora se for perto, eu não sei se vai ter aí, mas o que a mãe mais usa é o liquidificador, desses elétricos. A Arfraer também, se for ver, a gente até utiliza ela bastantinho. Assim, acho que foi um produto que eu achei que a gente não ia usar tanto, mas a gente gostou dela pra fazer batatinhas, essas coisas, a gente gostou. Um que foi inútil, que a mãe acabou se desfazendo, foi a panela de arroios elétrica. Ah, é? A mãe não gostou e acabou desfazendo dela. Então, pra mim, a gente foi inútil, né? Qual o seu tempero ou especiaria que você não vive sem? A mãe gosta do colorau, né? Ah, o alho e o colorau, pra mim, é essencial. Eu gosto, então, pra usar, pelo menos, minha receita, canela e baunilha. É, mas assim, eu uso todos, mas eu tô fazendo o que eu uso quase todos os dias, é o alho, né, o sal, o colorau, porque eu vou fazer carne, eu ponho em colorau. Olha, eu não vou mentir, eu gostava de tacar sazão em tudo, eu amava o sazão, sabe? Aquele sempre, ele adorava colocar, tá bem? Qual a comida ou ingrediente mais exótico que você já comeu? Exótico? Exótico? Exi, Maria. Acho que a mãe foi o que? Coelho, mãe? Coelho? Você comeu carne de coelho, né? Já comeu carne de tapu também. Ah, mas o tapu acho que não é tão exótico. Claro que é. E o povo do interior, não. Capivara. Você comeu capivara? Já comi carne de capivara, esse é bem exótico. O povo lá dos matos, eles saíam pra caçar, né? Porque era difícil mistura, né, gente? E aí eles caçavam, então, mais exótico foi a capivara. A comida mais exótica que a gente ia comer foi aquelas churrasquinhas de rua que a gente não sabe ser gato, ser cachorro. Churrasco greco. Tô brincando. Quase que o greco. É a coisa mais exótica que você já comeu. Ai, gente, eu não acho que eu não tenho que comer essas coisas. Você não sabe ser cachorro, ser gato, ser gente? O que é que tem? Mas a gente come. Mas come. Aquelas barraquinhas da rua. Não, acho que a comida mais exótica seria, talvez, broto de bambu, umas coisas que a gente já comeu em restaurante chinês uma vez que a gente comeu. Mas coisinha mais simples, assim. Agora, carne, acho que a mais exótica ia ser pato ou carneiro, que não é tão comum a gente ver assim em cidade para comer, mas nada diferente não. Qual o prato que você já viu num filme, programa de TV, que te fez ficar com muita vontade de comer? Ai, pudim. Quando mostrava, tinha uma propaganda que a mulher falava assim, pudim de leite. A pizza do Pizza Hut. Ah, é a pizza do Pizza Hut também. Nem sei se era assim porque a gente não ia comer no Pizza Hut, mas comemos já no Pizza Hut. Mas não era igual não. Não era igual não. Cara, mas os comerciais... Mas era gostosa. O comercial era melhor que a pizza, sabe? Ela era uma delícia, mas... O comercial e o preço eram melhores do que o preço. Você olhava assim antigamente... Meu Deus do céu. Tem alguma coisa que você gosta de comer, que você gostava de comer quando era criança e hoje você não gosta mais? Olha gente, eu era muito... Eu gostava muito de bacalhau. Eu vivia pedindo pra mãe fazer um peito de bacalhau. Hoje eu não sou muito assim... Eu como, mas não sou muito fã não. Eu era lasanha. Eu ficava... Mãe, tem que ter lasanha. Quase todo domingo a mãe fazia. Até um aniversário eu pedi uma lasanha de presente. Dia aniversário. Ah, mas ainda gosta. Mas assim, eu gosto de lasanha. Não deixei de gostar, mas... Hoje é mais difícil. Charuto. Eu também pedia muito pra mãe fazer aquele charuto. Hoje em dia eu não sou muito. Que deixou de comer não. Eu acho que o mucilão que a Gabriela comia demais quando eu era pequena e depois parou um pouco. Ah, uma coisa que eu deixei de comer é mingau engrossante. A mãe fazia muito pra gente quando criança. Tomava todos os dias de manhã, né mãe? E depois em adulto a gente não come mais todo dia. Não toma mais. Nem dava de maizena, né? Mas aí acaba comendo. Porque faz esses manjares. Acaba usando amido, né? Não é que eu não coma. Como se fizer? Agora eu, o que eu gostava tanto? Quando eu era criança e hoje não gosta mais. Não gosta mais de mais não. Eu acho que não come mais. Talvez não come. Talvez é que a gente gostava muito quando era criança. Era aquele docinho de bar, né? Tipo, salgadinho de coisa. Hoje em dia não é que a gente não gosta. A gente não come como a criança que a gente comia quando era pequena, né? Qual que é o seu, mãe? Eu lembro. Mariam. 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 Aquele que nós plantamos que você gostava. Era viola? Ah, não. Bem, eu não sei se você gostava. Jambo. Jambo, né? Jambo. É uma fruta chamada jambo. Ela comia muito na infância. É, comia, mas naquela época elas eram docinhas. Agora há pouco tempo eu comia que tinha no seu Rodrigues, na Bete, ó. Beijo, Bete. Beijo, Bete Rodrigues. Então, mas eles não eram tão doces, igual eram antigamente, né? Então, é isso. O jambo. Faz muito tempo que eu comia esses dias. Mas fazia anos que eu não comeia. Ah, antes que eu gostava que era manga. Nossa, eu gostava muito de manga. Hoje em dia eu... Vai, Gabi, próximo. Se você fosse escolher um prato que vai representar a sua personalidade, qual seria e por quê? O quê? Um prato pra representar você. Ah, um prato pra me representar? Pavê, porque ele tem camadas. Lembra do filme do Shrek? Ele falou que o pavê tem camadas. Cebolas pra me representar. Um tutu. Um tutu de feijão com torresmo bem apimentado. Esse te representa, mãe? É. Que minha mãe... Ela é um tutu. Um tutuzão. Pena que eu quase não posso comer, né? Por causa das úlceramais, eu gosto. Um prato que me represente. Ai, gente. Pudinho, que eu sou docinha. Moreninha. Docinha. Moreninha. Docinha. Não. Sei lá. O preto que representa a gente é como chocolate. 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 Mas chocolate não é prato. A polher da minha mãe... Porque chega a hora que é tão doce que minha mãe enjoou fácil. Ai, Ju. Tudo dá pro próximo. É, essa sim. A última, mãe, é a mais difícil. É biscoito ou é bolacha? É bolacha traquina. Eu acho que depende do tipo. Pra mim... Biscoito de maisena. Não. Pra mim, biscoito é aquele... Tipo aquele americano cookie, né? Que é aquele assim... Que é tão rojinho. Aquilo, pra mim, é um biscoito. Agora, quem descobriu no pacote, pra mim, é bolacha. Aqueles de polvilho é biscoito. Biscoito de polvilho, que é aquele grandão. Que aí já vem no nome, né? Biscoito de polvilho. 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 Eu nasci em São Paulo. Pelo menos eu tenho mais de falar bolacha. Não, biscoito de polvilho. Biscoito de polvilho. Como eu falei, é. A gente fala tudo bolacha só. A não ser que você não receie específica. Que é biscoito de polvilho. Eu vou te dar uma bolacha que você vai... Bolacha da cara. Cheia de bolacha. E você? É biscoito bolacha. E fala aí pra gente aonde você mora. Qual que você mais usa. Marca aí nos comentários pra gente. Qual é o seu prato. Qual a sua receita favorita. Qual receita você quer ver no nosso canal. Coloca tudo aí, tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo.